O quinto diálogo Brasil-Japão foi realizado em São Paulo pelo Consulado Geral do Japão em parceria com o Ministério da Agricultura do Japão e contou com a presença de empresários, investidores e representantes do setor público japonês e de outros estados brasileiros. O governador Carlos Brandão participou do evento e ressaltou a posição estratégica do Porto do Itaqui para exportação e escoamento de grãos. Aqui foi discutido vários assuntos, várias oportunidades de negócio e agora vamos dar continuidade para que a gente fortaleça essa relação comercial entre Brasil, Maranhão e Japão. De olho no mercado internacional, a relevância da agricultura familiar do Maranhão também entrou na pauta. Pela produção de alimentos saudáveis, que hoje é uma exigência mundial, seja pela questão da saúde pública ou seja pela questão da preservação ambiental. Então é preciso que a gente também participe desse diálogo, propavimentando caminhos que possam também inserir o Maranhão nesse desenvolvimento da agricultura numa visão de preservação da saúde, mas também de preservação ambiental. O Itaqui é o porto brasileiro mais próximo do Japão e foi o quarto maior destino dos produtos agrícolas brasileiros em 2023, com exportações que totalizaram 4 bilhões de dólares. A exportação do Maranhão para o Japão concentrou-se em soja, minério de ferro e concentrados. Essa proximidade reforça a vantagem comercial e estratégica do Porto do Itaqui para as exportações. Nós apresentamos aqui os novos investimentos que estão sendo feitos, convidamos todos os empresários japoneses que aqui estão para conhecer o porto do Itaqui e para verificarem essa pujança do porto e essa capacidade de expansão que nós temos e os investimentos que nós estamos fazendo. 300 milhões num berço, 3 bilhões numa pera ferroviária, enfim, os números encantaram os empresários e nós ficamos muito felizes e acreditando que eles irão lá e vamos conseguir sim aumentar essa interação Brasil-Japão na área comercial. Foram discutidos também alternativas de ampliação entre Japão e Brasil na área de alimentos. As condições para nossos agricultores, o governo do estado já está tratando disso, nós estamos no caminho certo, a AGEP vai estar irmanada com esses agricultores, capacitando e dando condições para que eles melhorem a sua produção e tenham condições de exportar esses produtos através do nosso porto. 2023 foi considerado o melhor ano da história para o porto do Itaqui. Entre as principais conquistas estão a movimentação de 100 mil toneladas de fertilizante via corredor Arco Norte, a assinatura de convênio para a implantação do primeiro plano de descarbonização de um porto público no Brasil, a realização da primeira tracação de navios a contrabordo, a conquista do segundo lugar no prêmio de melhor gestão portuária do Brasil e o retorno da exportação de alumínio após 10 anos.